Bom dia! Hoje, 13 de janeiro de 2024, sábado, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo trazendo mais uma explanação de Henrique Agostinho Silvério. Mais uma explanação aqui. Mais um fato vivenciado por ele, segunda-feira agora passada. Estou aqui todos os dias trazendo explanações e comentários, trazendo pontos de vista de várias pessoas espalhadas pelo Brasil e até fora do Brasil. Pessoas que diariamente frequentam minha página no YouTube. Então aqui, novamente, mais uma explanação. É bom a gente ouvir aqui o que a outra pessoa tem a dizer. É muito bom. Então vamos lá. O Henrique Agostinho Silvério, sempre aqui eu gosto de identificar as pessoas. O Henrique Agostinho Silvério, ele é profissional do desenho, trabalha com desenho, professor de desenho. Ele mora em São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo. Você vê, à minha esquerda, um desenho. Eu e Elvis Aaron Presley. Muito bem. Então esse quadro aí, eu e Elvis, quem fez? O Henrique Agostinho Silvério, viu aí como ele é um excelente profissional no desenho? Então vamos lá. O Henrique vivenciou um fato agora, segunda-feira, e ele trouxe para cá. Então vamos lá. Ele escreve assim. Na segunda-feira, eu fui até a UBS para marcar meus exames de rotina, acompanhamento. Lá estava um senhor, um idoso, fazendo uma pregação sobre os poderes e as maravilhas de um Deus estrangeiro, o Deus de Israel. E ele, o senhor, não tinha a menor noção do que estava a fazer, falando do poder de Deus e de Jesus, em uma UBS, onde ele mesmo fora pegar remédios feitos pela ciência. E a situação só piorou, pois ele estava em uma cadeira de rodas, tendo uma perna amputada na altura do joelho. Enquanto ele falava, meniei negativamente com a cabeça. Uma senhora me perguntou se eu não acreditava em Deus. Respondi que acreditava no poder da ciência. E antes que ela pudesse me retrucar, fui chamado ao atendimento. Então vamos lá, gente. O Henrique Agostinho Silvério diz aí que segunda-feira, agora passada, ele foi a UBS, UBS é uma sigla, unidade básica de saúde, U, unidade, B, básica, S, saúde. Então, nas cidades por aí brasileiras, a gente vê as UBS, que são as unidades básicas de saúde. As unidades básicas de saúde são um órgão do governo, um órgão público e não privado, o UBS. A UBS, unidade básica de saúde, ela foi feita por vários governos estaduais com o objetivo de desafogar hospitais. Porque, regra geral, as pessoas correm para os hospitais, não é? E, às vezes, não são casos de urgência. Então, para desafogar os hospitais, para evitar que muitas pessoas procurem os hospitais, em casos mais leves, existem aí a UBS, a unidade básica de saúde, e também a UPA, né? A UBS faz um trabalho de primeira categoria, um trabalho de amor, de solidariedade, ajudando principalmente pessoas carentes. Então, em uma UBS, em uma UBS, em uma unidade básica de saúde, você tem ali vacinas, injeções, você tem tratamento também odontológico em UBS, unidades básicas. Você tem também ali a entrega de medicamentos. Pessoas carentes vão ali em busca de remédios, remédios gratuitos. Então, a UBS, ela foi feita para desafogar os hospitais, entendeu? E aí, o Henrique Agostinho Silvério foi lá fazer alguns exames de rotina, como ele diz aqui. Ele é diabético. Ele é diabético. Então, ele foi lá marcar exames de rotina. Veja a importância da UBS, não é? E ali, quando ele entrou, ele viu um senhor lá, um idoso. E esse idoso estava fazendo uma propaganda lá, uma pregação sobre os poderes e as maravilhas de um deus estrangeiro, que é o deus de Israel, o deus da Bíblia, não é? O deus da Bíblia. O deus da Bíblia, vamos aqui. Aí, o Agostinho olhou esse senhor e o senhor fazendo propaganda, né? E o Agostinho achou aquilo estranho, né? Como é que esse senhor aí está pregando poderes e as maravilhas de um deus estrangeiro, o deus da Bíblia, de Israel? Como é que esse senhor está pregando isso aí dentro de um estabelecimento da ciência? O Agostinho, o Henrique, não entendeu, não é? É porque o ser humano religioso, o homem religioso, ele se comporta como se fosse uma pessoa com problemas mentais. Já dizia o Sigmund Freud. Então, você vê aí um idoso dentro de uma UBS, que é um estabelecimento científico, ciência pura, medicamentos ali, não é? E ele elogiando aí um deus estrangeiro, o deus de Israel, louvando o deus aí, dentro de um estabelecimento público científico e não religioso. Aí, o Henrique achou estranho isso aí. E também achou estranho porque o senhor idoso, além ali de ser uma pessoa carente, o Edson Martins, ou o Henrique Agostinho, viu que ele estava em uma cadeira de rodas. Então, o senhor estava em uma cadeira de rodas e pior, ele tinha uma parte da perna amputada. E estava ali, dentro de um prédio científico, elogiando o deus da Bíblia, quando devia elogiar ali a ciência. Então, o Henrique Agostinho Silvério, como é inteligente, ele é ateu, mas o caso aqui não é o ateísmo. Ele é a pessoa inteligente. Como é que a pessoa agradece aí os poderes e as maravilhas de um deus estrangeiro, quando Deus nada tem a ver aí com a UBS? Deus é questão religiosa. UBS, Unidade Básica de Saúde, é questão científica. E ele achou estranho isso aí, né? Aí, quando ele viu esse senhor fazendo pregação, elogiando o deus da Bíblia, dentro de um estabelecimento científico, um senhor numa cadeira de rodas, com uma das pernas, ali a metade da perna amputada, e ainda agradecendo aí ao deus da Bíblia. E o Henrique, quando viu isso, ele fez assim com a cabeça, ó, negativamente. Aí, uma senhora viu o Henrique fazendo assim, ó. Aí, ela perguntou ao Henrique se ele acreditava em Deus. Aí, o Henrique diz, minha senhora, eu acredito na ciência. Na ciência. Entendeu? Eu acredito na ciência. E a senhora também, porque a senhora está aqui, ó. A senhora não está numa igreja à procura de saúde. Está aqui, em um estabelecimento científico, em busca de sua própria saúde. Ele falou isso pra ela. Viu aí? Muito bem, gente. Então, é isso aí. Vamos lá agora. Então, vamos. O Edson aqui diz que esse senhor estava fazendo propaganda, estava pregando bem alto, né? Lá dentro de um estabelecimento científico, pregando os poderes e as maravilhas de um deus estrangeiro, que é o deus da Bíblia. Você aí que está estudando, que está assistindo a esse vídeo, você pode até achar estranho o fato de o Henrique ter dito deus estrangeiro, não é? Você deve achar estranho. Mas a verdade é essa. O deus da Bíblia é um deus estrangeiro. O que é uma coisa estrangeira? É uma coisa que não pertence a um povo. Então, aqui é o povo brasileiro, no Brasil, não é? Isso, é o povo brasileiro. Aí eu pergunto. O deus da Bíblia, a Bíblia é um livro brasileiro? Foi escrita a Bíblia por brasileiros? Quem escreveu a Bíblia morava no Brasil? Aí você vai dizer, não. Olha aí, ó. Então, a Bíblia não é um livro da cultura brasileira. Então, vamos entender isso aí. Não é. Então, veja. A Bíblia é um livro de que povo? Se você estudar a Bíblia, você vai entender. A Bíblia é um livro de um povo. Alguém escreveu. Dentro de uma cultura. Dentro de um lugar. Então, a Bíblia é um livro de um povo. E qual povo? O povo hebreu. A Bíblia é um livro da civilização hebraica e não civilização brasileira. Entendeu? É um Deus de fora. Então, se é de fora, é estrangeiro. Então, o Deus da Bíblia é um Deus estrangeiro. Ele não nasceu no Brasil. Entendeu? Ele veio para o Brasil aqui, trazido pelos portugueses, em abril de 1500. Os portugueses, com Pedro Álvares Cabral, o Frei Henrique de Coimbra, um sacerdote católico, cristão, o Pedro Vaz de Caminha. Eles chegaram aqui em abril de 1500. E aí, eles trouxeram para cá a Bíblia. Trouxeram para cá o Deus da Bíblia. Entendeu? Então, o Deus da Bíblia é um Deus estrangeiro. Não é brasileiro. Quando você pega a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia cristã, você vê ali personagens de uma civilização. Uns fictícios, outros reais. Então, você vê na Bíblia, você vê rei Davi, você vê Samuel, você vê Salomão, não é? Você vê Jesus, o Jesus judeu no Novo Testamento. Entendeu? Jesus, você vê apóstolo Paulo, certo? Você vê apóstolo Paulo. Você vê ali nomes como Isaac, né? Abraão. Esses personagens aí, alguns reais, outros fictícios, esses personagens aí não eram brasileiros. E eles criaram o Deus hebreu. Então, veja, a Bíblia não é um livro brasileiro. E as pessoas ali na Bíblia são pessoas de um mundo diferente do nosso, de outro lugar. Então, o Deus não é brasileiro. Muita gente diz aí que Deus é brasileiro, não é? Pessoas extremamente ignorantes. Então, na verdade, o Deus da Bíblia é um Deus estrangeiro. Ele era o Deus apenas do povo hebreu. E quando você lê a Bíblia, você sabe tudo isso. Que Deus sempre escolheu o povo hebreu. Porque o povo hebreu é que criou o Deus da Bíblia. Então, o Deus da Bíblia é um Deus estrangeiro, grave bem. E aí vem o Henrique Agostinho Silvério, viu esse senhor aí fazendo a pregação, mostrando os poderes e as maravilhas do Deus da Bíblia. Só que esses poderes e maravilhas, na propaganda desse senhor, na verdade, nada tem a ver com Deus algum. Deus algum existe? Deus algum entende de ciência, entende de saúde. Esse senhor deveria, devia ter elogiado aí os poderes e as maravilhas da UBS, Unidade Básica de Saúde. Então, ele devia estar elogiando aí os poderes das Unidades Básicas de Saúde. Porque graças a essas Unidades Básicas de Saúde, esse senhor aí estava lá para receber medicamentos. Ele depende de medicamentos, esse senhor aí. E ele estava lá para buscar remédios. Então, ele tinha que elogiar os poderes e as maravilhas da Unidade Básica de Saúde, onde ele estava, entendeu? Era isso aí que ele tinha que elogiar. porque ele, da mesma forma que o Henrique Agostinho Silvério, eles foram lá em busca de saúde, em busca de ajuda, entendeu? O Henrique para se submeter aos exames de rotina todos os anos. Onde? Na UBS. Não gasta um tostão. Olha que maravilha. Então, é a UBS que recebe as pessoas, que faz maravilhas, entendeu? Se esse cidadão aqui ficasse em sua casa e não pegasse remédio algum, esse cidadão aqui, com certeza, talvez já estaria morto. Esse cidadão aqui que estava elogiando o Deus da Bíblia, ele já estaria morto se ele ficasse em casa apenas orando, porque ele sabe que a oração não tem efeito algum, entendeu? Então, esse senhor, nem ele mesmo acredita no poder de oração. Tanto é verdade que ele estava lá, na UBS. Ele saiu de sua casa, alguém o levou até a UBS para ali receber remédios e fazer exames também de rotina. Entendeu? E o Edson Martins ainda olhou para ele e viu que ele estava numa cadeira de rodas, ainda com uma perna amputada na altura do joelho, uma das pernas. Cadeira de rodas. Então, veja, se for aí fazer um estudo sobre esse senhor, é bem provável que até a cadeira de rodas aí, ele conseguiu ganhar de um órgão público. Ele não conseguiu, não tinha dinheiro para comprar e ganhou a cadeira aí de rodas. Até isso. Cadeira de rodas, levando isso a sério, também é uma coisa científica. Para fazer uma cadeira de rodas, não é fácil. O cara bolar essa ideia. Cadeira de rodas. Então, tudo é a ciência, gente. Tudo é o mundo da tecnologia. Se for esperar aí a ajuda de algum Deus, Deus algum existe, Deus algum ajuda alguém. Veja aqui, estou com a Bíblia, aqui no Novo Testamento, só para você entender. Novo Testamento. No livro de Tiago, Tiago capítulo 5, versículos 14 e 15. Está escrito assim, veja. Então veja, esse senhor aí é cristão. Só que ele não fica lá na casa, na residência dele, orando. Ele não acredita no que está aqui, em Tiago 5, versículos 14 e 15. Aqui está dizendo o seguinte, quando um cristão estiver doente em casa, ele não tem que ir ao hospital, não. Ele tem que ficar em casa e aí ele tem que chamar os presbíteros da igreja, pastores, padres. Ele tem que chamar aí esses pastores ou padres, vão lá à residência do doente, colocam um óleozinho sobre o corpo do doente, fazem orações. E aí está garantido que essas orações aí, que Jesus salvará esse doente, Jesus recuperará a saúde dele. Esse cidadão aí que estava na UBS, ele mesmo não acredita nisso. Ele orou, com certeza ele orou a Jesus, a Deus, orou bastante, só que não obteve resultado. Ele precisa da UBS, da unidade básica de saúde. Ele precisa tanto, que aí está a prova, ele estava lá na UBS. Se ele estava lá, é porque estava precisando da UBS. Porque as orações feitas não surtiram efeito. É simples entender isso, não é? Não é simples? Então ele estava lá, dentro de um estabelecimento científico. Porque a religião dele não ajudou aí nas doenças. Ele precisa dos medicamentos. Se ele corta os medicamentos, dependendo aí da saúde dele, ele vai morrer. Se ele cortar o uso dos medicamentos. Ele precisa dos medicamentos. De oração? Não. Oração não tem efeito. E aí está, ele mesmo provando. Se ele foi a uma UBS, é porque ele não teve resultado nas orações. E a senhora aí, na UBS, que perguntou ao Henrique se ele acreditava em Deus, ela também não tem confiança em oração alguma. Porque, com certeza, deve ter orado muito. Não resolveu. E ela também estava lá na UBS. A presença de pessoas cristãs em uma UBS é a prova de que as orações não surtem efeito. É simples entender isso. Simples entender isso. Parabéns aí ao grande Henrique Agostinho Silvério. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.